Reira conquistando seu coração Tô tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Já não posso mais, preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu bebê, eu sei que eu errei Volta pra mim Estou aqui, meu bebê Estou com tanta saudade Volta pra mim Eu te amo de verdade Já não posso mais, preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu bebê, eu sei que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê, estou com tanta saudade Volta pra mim Volta pra mim Estou aqui Estou aqui Meu bebê, estou com tanta saudade Volta pra mim 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 Vem Ai Volta pra mim Você é boa